E aí pessoal, beleza? Rio aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Friaca, vou falar o que vai acontecer durante esse período, né? Então vamos lá. Vai ter essas skins novas, a primeira vez que eu li, eu até olhei, ah, vai ter só skin nova, beleza? Mas aí eu, depois eu terminei de ler aqui pra baixo, então vai ter as skins da Friaca, vai ter um novo modo de jogo, no mapa Holy Arms, vai ser lutas X1 e X2. Agora eu fiquei empolgado, quero que venha essa Friaca logo que eu tô aqui de jogar um X1 e X2. Vai ter também skins de sentinela da Friaca, vamos ter mais skins novas e surpresa para os presentes misteriosos, como novas skins e novos ícones. Então por enquanto eles não deram data ainda de quando que vai ser essa Friaca aí, mas provavelmente agora, já em dezembro, óbvio, então vamos lá. Tô animado pra ver o que a gente vai poder ganhar. E outra coisa, eu tô pensando agora em começar a gravar com uma câmera aqui. O que vocês acham? Vocês preferem com... sem câmera? Com câmera? Deixa aí nos comentários pra eu saber o que vocês preferem. E é isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho